E falando em alimentação, uma questão que acomete muitas pessoas, mais ou menos cerca de 20% da população tem essa questão que é o refluxo, pessoal. Ainda que não seja uma doença crônica da pessoa, eu tenho certeza que a maioria das pessoas já passaram por um período, por um episódio de refluxo e aqui então hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma receita corta refluxo. Ela é um tratamento natural mesmo, que muitas pessoas quando começam a utilizar de forma correta, com acompanhamento principalmente, podem deixar até outros tratamentos convencionais de lado. Vamos falar também de algumas dicas e as melhores plantas medicinais para o tratamento do refluxo. O refluxo, pessoal, ele pode causar azia, queimação, dor no estômago, outros sintomas até mais agudos como tosse, podem surgir, enfim. E eles são muito comuns em gestantes. Eu fui gestante e eu tive bastante refluxo. Também é muito comum em recém-nascido, então parece que vem da mãe e passa para o bebê. Muitos bebezinhos têm o refluxo. Eu lembro a minha filha, nossa, eu ficava até assustada quando eu amamentava. Ela bem pequenininha, ela tinha o refluxo e aí dava uma agonia, né? Com receio dela engasgar. Então, recém-nascido, claro que não vai utilizar essa receita, mas o refluxo é muito comum também nesses bebês. E em pessoas que estejam acima do peso, casos de obesidade, né? No caso, é muito comum também o refluxo. E alguns hábitos, então, comer muito à noite e deitar em seguida, comer muitos líquidos. A gente vai falar já já das principais dicas, hábitos simples que você pode adquirir aí na sua casa. E também as plantas medicinais que mais agem no tratamento do refluxo. E um fator que muitas pessoas não falam é a questão do estresse. O estresse, sim, o campo emocional, como a gente fala muito nas terapias naturais, né? Que tudo está interligado. Então, nada é só uma coisa. O campo emocional, ele pode afetar diretamente o nosso corpo físico, né? Quem nunca passou, sei lá, um estresse na vida e aí deu uma coceira. Então, uma questão emocional, ela vai atingir o nosso campo físico. E vem também, muitas vezes, de um desequilíbrio energético. Mas o estresse, especificamente, ele faz aumentar a produção do ácido gástrico. E a produção do ácido gástrico excessiva pode levar ao refluxo gastroesofágico. Então, aí que tá. Muitas vezes você está tratando o refluxo com qualquer tipo de tratamento, mas não está dando olhos à raiz causadora daquele refluxo. Então, tem que ter mudança de hábitos. Não adianta você usar a melhor planta ou qualquer outro tratamento que seja master blaster, assim, para o refluxo, mas você continuar com os hábitos causadores. Ou, talvez, seja um estresse que muitas pessoas não vão averiguar quando tem esse sintoma. Então, é muito importante. E algumas dicas básicas que você pode fazer aí na sua casa hoje mesmo é elevar um pouco a sua cama, uns 15 centímetros. Então, coloca lá alguns livros no pé da cama, na região da cabeça, né? Eleva ali para ter a gravidade mesmo, ajudar esse refluxo, não ficar voltando e causar sensações ruins. Evitar alimentos muito gordurosos, muito industrializados, álcool, também muitos líquidos, molhos, né? Comer coisas com muito molho, de noite principalmente, vai colaborar para esse retorno aí do refluxo. Então, a gente deve evitar. O cigarro também pode enfraquecer o esfíncter esofágico inferior, que ele atua ali como uma válvula entre o estômago e o esôfago, né? Impedindo esse fluxo, controlando esse fluxo. E o cigarro, ele enfraquece esse esfíncter. Então, se você fuma, pode ser um dos hábitos que estejam piorando e provocando o refluxo. Evitar roupas apertadas também vai ser muito positivo por conta dessa pressão, que também ajuda o refluxo ficar ainda mais incômodo. E a gente também deve dormir do lado esquerdo. Isso pode ajudar porque o esôfago se conecta ao estômago pelo lado direito. Então, se a gente deitar para o lado esquerdo, vai ser mais positivo. Bom, falando um pouco das plantas medicinais. Existem várias plantas na fitoterapia que podem ajudar no tratamento do refluxo. A primeira delas a gente já tem até aqui no suco. Vai ser o gengibre que eu vou falar. Por quê? Ele é super digestivo, né? Então, você pode usar ele fresco. Pode fazer uma decocção, né? Que é ferver. Mas pode usar fresco, ralado. Nesse suco que a gente vai fazer, a gente vai usar ele cru dessa forma mesmo. E o gengibre, ele também é anti-inflamatório. Então, ajuda na inflamação do esôfago, que causa também esse desconforto. Outra planta é a camomila, que também é super anti-inflamatória. A camomila, então, ajuda nessa questão do esôfago. E ela traz um conforto abdominal, melhora os sintomas de azia. Você pode tomar um chazinho depois ali da refeição, por exemplo. Que traz esse conforto e ajuda a digerir, o alimento digerir nessa questão inflamatória principalmente. A erva como o erva-doce, funchu, vai ajudar. O alcaçuz é super anti-inflamatório também. A espinheira santa também traz um conforto esofágico. A espinheira santa tem atividade antiácida também, para aliviar a azia. Assim como o gengibre, antináusea, antiácido. O hortelã também. Então, tomar um chazinho, né? Que é aquela infusão que a gente faz dessas plantas, vai ser muito benéfico. E bom, agora a gente vai fazer, então, a nossa receita do suco corta-refluxo. É o nome que eu dei para esse suco, porque ele é realmente incrível. A gente vai precisar desses ingredientes todos crus, tá? Então, eu vou pegar aqui minha faca, que eu vou cortar aqui com vocês. E o liquidificador já está preparado aqui também. A gente vai usar meia xícara de batata doce crua picada, tá? Eu vou cortar aqui metade dessa, que não está muito grande, para a gente já utilizar nesse liquidificador. Mas é muito simples. Uma colher de sobremesa de gengibre é o que a gente vai utilizar. Meia maçã, vamos utilizar. E couve, com talo e tudo, tá? Lavou a couve, pega com talo e tudo, vai utilizar. Só vou cortar aqui ela um pouquinho, para bater melhor. Coloca tudo no liquidificador, com um copo d'água e vai tomar. A gente deve tomar em jejum, principalmente porque aí o nosso estômago, as mucosas internas vão estar bem receptivas ao que você colocar. Então, de preferência em jejum. Tem pessoas que, na primeira semana que tomam, já sentem um conforto absurdo. No primeiro dia, na verdade. Outras vão precisar de uma, duas semanas. Mas, em geral, três dias já vai tendo um resultado maravilhoso com esse suco, tá? E agora vamos colocar um copo de água. 300ml de água. Vamos colocar aqui. Só, só. A gente vai bater. Aí, deixa eu afastar aqui as coisas, para a gente ver como é que ficou. Vou usar o copo aqui. Não devemos coar esse suco, tá? Esse suco medicinal, todas essas fibras que estão aqui, a gente deve consumir junto. De preferência, então, em jejum, para quem está sofrendo de refluxo. Vou provar aqui com vocês. Tranquilíssimo de tomar. Sabe o que é tranquilíssimo? Muito, muito tranquilo mesmo, sério. Pode tomar sem receio. Vai ajudar, vai tratar o refluxo. Como eu disse, muitas pessoas em três dias que estão tomando, já têm um conforto. E eu vou guardar esse meu aqui. Eu vou tomar simplesmente porque é saudável. Então, é um suco verde saudável. Além de tudo, você está consumindo aí todas as vitaminas da couve, da batata doce, maçã, o gengibre. Que tem muita propriedade medicinal também. Então, tim, tim. Quero ver você fazendo e depois me mandando lá nas redes sociais, tá bom? Arroba Instituto Natural e arroba Fernanda Natu. Siga lá para você também acompanhar a gente e me contar como é que foi o uso desse suco medicinal contra o refluxo. E aí E aí E aí E aí